Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. É pessoal, eu acho que a ceia de Natal ainda tá aqui ó, porque hoje eu tomei gol pra caramba. Não pessoal, falando sério, o jogo hoje foi um massacre. Infelizmente eu joguei contra um time amarelo que tava muito entrosado, tava acertando tudo que eles faziam e não deu jeito. Tomamos muitos gols e foi difícil tirar eles, a gente só conseguiu tirar o time amarelo no último jogo. Mas é isso, tem boas defesas, tem golaços, o time aqui é alto nível e eu joguei com essa luva da HO Soccer. Olha só, HO Soccer Initial, a luva passou bastante segurança, a luva tá novinha, olha, tá novinha, não teve nenhum desgaste. E é isso, espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, fechou? Vamos pro vídeo? O vídeo, por meio segundo, não pega a bola. Perdemos o primeiro jogo, 2 a 0 pra eles. Vamos lá, vamos lá. Vamos! Vamos! Ganhamos essa em 2x0 Nível técnico aqui é bom hein galera Vamos! 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 Feliz! 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 Porra que golaço Boa! 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 Que golaço, hein? Pessoal, tá muito complicado, viu, o time amarelo tá muito forte, os outros times não tão conseguindo acompanhar, eles tão finalizando demais, tô sendo bombardeado aqui. Tá complicado, pessoal, porque o time amarelo tá com muita confiança, eles tão acertando tudo que eles têm. Enfim, eliminamos o time amarelo, hein? Brincadeira, depois de muitos jogos, consegui fazer uma defesa com a ponta da chuteira aqui que salvou o time. Galera, não entendi nada, terminou empatado e o time azul saiu de novo, eu achei que a tinha tirado o time amarelo, não, o regulamento deles é diferente. Rola venenosa, pessoal, fiz curva, fiz uma defesa meio esquisita. Vamos ver agora, hein, 1 a 0, vamos ver se agora a gente tira esse time amarelo aí. Aqui é o seguinte, galera, quando empata, fica na quadra o time que ganhou o último jogo. Normalmente fica o time que acabou de entrar e a gente não consegue ganhar, a gente só consegue empatar com o time amarelo. 1 a 0, será que agora a gente tira o time amarelo? Até que enfim, ganhamos do time amarelo, hein? 2 a 1, foi difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, fui!